Bom dia rapaziada, sabadão, Zemil só o cano, sem flautinha, vamos fazer barulho agora, primeiramente mandar um salve do João Bento de Florianópolis, troca ideia com nós lá no Whatsapp, salve salve molecão, aquele abraço forte. Estamos sentindo Barretos, vamos encontrar o William agora, da ZX6, carenada, estaremos em Barretos sábado e domingo, quem quiser chegar é só mandar aquele salve lá, a gente colocou no Face, vamos estar acompanhando pela internet aí, está solcando velho, sente o drama. Barretos sábados Barretos sábados com as meninas, nossas namoradas maravilhosas, é isso aí, moto lavada, lubrificada, só não troquei o óleo porque o óleo é novo, não tinha necessidade, a gente anda muito pouco. Isso aí, Deus nos proteja a cada quilômetro, a cada curva, livre nós de todo mal, amém. Que esse passeio seja maravilhoso, fico meio emocionado desse ano, está aí, no ano passado eu estava acidentado. O ano passado eu estava acidentado, estava de cama nesse momento, agora eu quero agradecer muito a Deus, a todos os amigos, a minha namorada principalmente, a minha família, me ajudaram na hora que eu precisei. Então vamos fazer desse momento importante, não vamos jogar nossa vida fora. Então faça o mesmo com você aí. Vamos com Deus. Caralho, véi! Só o cano é louco demais! Caralho, está do estouro, véi! Caralho, está do estouro, véi! Caralho, pediu o documento, né? Caralho, pediu o documento, né? Documente, zerou, né? Documento? Ficou não, fazia! Uh! Isso aí, parceria lado a lado. Vamos com Deus! Isso aí! Bom dia! Isso aí, rapaziada. Vamos economizar a bateria aí, porque o trem é nervoso. É nóis, sempre! Valeu! Deixa aquele like favorito aí. É nóis!